Fala, Lili! Fala, Alexander Fonten-Dieters-Latzarons! Aqui participando do violo metal com uma sonzeira muito foda. Eu acho que quem vai curtir essa música é a Helen Sartek, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o vocal dessa banda chamada Mystic Sons é um vocal que canta rasgado, que canta com mó vontade, entendeu? Como é que a Helen fala esse tipo de cantor, Helen? É visceral, visceral, cara. Então eu acho legal demais a voz dele com a música Curses and Spells. Boa curtição pra todo mundo aí. Felicidades às baldas. Beijo! Tchau! Tchau!